No bairro da cidade eu vi Alguém que não mais esqueci Uma linda dama, senhorita, baby Porque foi que eu lhe encontrei E não mais lhe esquecerei No seu carro azul esporte Não tinha medo nem da morte Quanto mais de mim Cadê você? Não sei porquê Fiquei assim, baby E eu fico a imaginar Eu na praia e você Chegando para nos mostrar Todo o amor que tem pra dar Mas todo esse tempo foi A senhorita se casou Com um rico industrial Hoje ela, eu sei quem é Baby de tal Mas todo o amor que tem Mas todo o amor que tem Agora eu me fiz Mas você é quem é Amém. Amém.